Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Emerson, sou de Brusque, Santa Catarina e trabalho com a reflexoterapia já há um tempinho. Eu tive a oportunidade de fazer alguns cursos e já venho aplicando isso com dezenas de pessoas, com centenas de atendimentos, com resultados bem satisfatórios. Mas como eu sou uma pessoa que gosta sempre de estudar, me aprofundar ainda mais, eu tive a oportunidade de conhecer o professor Roberto através da minha esposa que estava fazendo uma pesquisa no Instagram e casualmente viu um vídeo dele e me trouxe atenção. Eu fui ver o vídeo, assisti ao vídeo e fiquei interessado. O que me chamou atenção no caso do professor Roberto foi a sinceridade dele em demonstrar interesse real de ajudar as pessoas. Foi assim a qualidade que me chamou atenção. Tanto é que, em decorrência disso, eu participei daquela jornada de uma semana, achei bem interessante. Tive a oportunidade, inclusive, de, em decorrência daquilo, de perceber a sinceridade dele, de me inscrever no curso do módulo avançado de dores emocionais. Eu já fiz alguns cursos, mas nem todos abordaram de forma um pouquinho mais aprofundada essa questão das emoções. E eu encontrei no curso do professor Roberto algo bem interessante nesta área, razão pela qual eu fiz a minha matrícula. Eu estou me familiarizando com o curso e percebi que o curso tem um teor bem significativo. Tem muitas informações e eu percebi também que o professor, ao dar as aulas, ele as transmite com muita sensibilidade, com muito interesse em ajudar as pessoas. Isso é um destaque que eu preciso reconhecer. E ele, além de tratar da reflexo-terapia, ele estende um pouco mais o conteúdo, envolvendo a medicina chinesa, dicas para que os profissionais possam ser bem sucedidos nos negócios e assim por diante. Eu tive, assim, convicção plena de me inscrever no curso sem hesitação, sem medo, porque realmente ele passa a nossa credibilidade. E olha, pessoal, fazendo assim uma brincadeira, imitando um pouquinho o professor nas aulas, eu diria para vocês assim, prestem atenção, por favor, prestem atenção que o curso do professor Roberto é muito bom. Vale a pena se inscrever. Por favor, repito, prestem atenção e se inscrevam, ok? Um forte abraço e sucesso para todos!